Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, trazendo pra vocês aqui o Fafnir, é o novo deus do Smite, ele é nórdico e ele parece muito com o muradinho do Heroes of the Storm, na verdade é de outro jogo da Blizzard que eu não sei porque eu não jogo nenhum outro jogo da Blizzard, suck my dick. Galera, vamos lá, o Fafnir é um personagem da classe Guardiã e bom, é basicamente isso, fechou o vídeo, tchau. Mentira, a gente vai ler as habilidades dele, como tá aqui em inglês, eu vou utilizar o nosso fórum que é o www.smtbr.com.br e é basicamente isso, tá traduzido lá, o link vai estar na descrição pra vocês, acessa porque é muito da hora, porque o nosso fórum é o melhor fórum de Smite do Brasil, tá? Então vamos lá galera, Fafnir, que é um anão bizarro, a passiva dele, ganância interminável, Fafnir ganha 4 de ouro para cada eliminação de lacaio, estrutura ou deus, incluindo assistência. Fafnir ganha proteções baseada no momento, baseada no montante de ouro que ele estiver carregando. Aqui tá dizendo que ele ganha de proteção 30 por 1000 de gold que ele tiver, cara, tipo, na boa, eu vou ter que ter 1000 de gold para ter 30 de proteções? Vamos matar um lacaio aqui pra ver se eu tô sem itens, eu acho que eu vou morrer. Ai, 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 ai como eu sou burro, cara, não vai dar, a gente tá no teste aqui, ó, mas ok, a gente ganha proteções, tá? A gente tá no teste, não vai dar, entendeu? Porque o nosso gold é infinito! Então vamos para a primeira habilidade, o Fafnir trabalha em instâncias, tá? Então eu vou explicar da seguinte forma, eu vou ler a habilidade na instância 1 e na instância 2, e aí depois eu tento explicar o que que tá acontecendo, tá? Ela se chama Força Amaldiçoada, na primeira instância, que ele tá na instância de anão, depois na instância de dragão, ácido corrosivo. Eu não falei que ele vira um dragão? Ele vira um dragão, falei, galera. Olha, Fafnir atira seu martelo pra frente, causando dano de 100, 140, 180, 220, 260, mais 50 do seu poder, no local por onde passa. Se acertar uma divindade, o martelo para nela e causa um instante de 1 segundo, bem parecido com a habilidade do Muradinho, cara. Além de desacelerar de 20, 25, 30, 35, 40%, há todos os alvos próximos por 3 segundos. Na forma de dragão, é causado um dano adicional de 50, 70, 90, 110, 130, mais 25% do seu poder base, contínuo por 3 segundos. Um tique por segundo. A desaceleração é acompanhada da remoção de proteções de 20, 25, 30, 35, 40%. Cara, é muito forte essa parada, mano. Essa habilidade aqui, galera, ó. Vamos jogar em um personagenzinho que seja um deusinho pra vocês verem. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, vamos colocar itens de redução de intervalo. E aí eu ainda vou fazer uma build dele pra vocês, tá? Olha lá, ó, viu? E agora, eu não vou transformar em dragão, vocês vão ver isso depois. A segunda habilidade, coagir, olhar aterrorizante. Não, eles viram a dragão agora, calma. Olhar aterrorizante. Fafni, coage um dos seus aliados. Funciona nele mesmo, ou seja, ele pode bufar o aliado e bufar ele mesmo. Se esforçar em combate, aumentando seu poder e velocidade de ataque. Aí vem aqui, 10, 20, 30, 40, 50% por 5 segundos. Curando a si mesmo de 50, 80, 110, 140, 170, 40% do seu poder mágico base no processo. Na forma de dragão, o buff pode ser realizado em área. Caraca, você buffa o seu aliado. E ainda, em forma de dragão, pode ser em área. É uma coisa bizarra. Olha, essa habilidade aqui, eu não posso usar em outros personagens, inimigos. E só a si mesmo, olha. Olha o movimento. Aumentou. Aumentou não, é velocidade de ataque, eu sou muito burro. Aumenta a velocidade de ataque, eu tô falando que eu aumentou o movimento. Tô ficando louco. Tem que bater aqui no gigante de fogo, pra ele me bater, pra eu poder usar isso daqui a parada do outro. Oi! Aumenta a minha velocidade de ataque e acaba me curando, né? Vamos ver como funciona essa cura aqui. Porque, aparentemente... É. É considerado uma cura. A gente já vai testar a coroa de lótus, tá? Então, fique tranquilo. Aumenta a nossa velocidade de ataque e aumenta também o nosso poderzinho, além da curinha que a gente ganha, tá? Aparentemente, tá? A gente vai testar a coroa de lótus aí, tá? Vem aqui a terceira habilidade. Táticas desonestas, mordida mortal. Fafni salta para uma posição escolhida e executa uma manobra desprezível. O que seria uma manobra desprezível? Causando dano de 80, 120, 160, 200, 140, mais 60, 200 do seu poder mágico e desarmando a todos os inimigos à frente dele. Desarmar é dar aquele desarme, entendeu? Desarmar é causar desarme. É tipo o da Belona. Inclusive, dá o mesmo barulho da Belona. Na forma de dragão, o salto pode ser mais longo, além de causar um dano adicional de 40, 60, 80, 100, 120, 30 do seu poder. 100% do seu poder. Contínuo por 3 segundos. 1 tic por segundo. Os inimigos são stunados por 2 segundos, seguindo... Seguido do desarme. É basicamente isso daqui, amigos. Cadê? Vou saltar. Caraca, se o salto em forma de anão já está gigante, imagina o salto em forma de dragão. Se eu mudar o range dele para perto, galera, ele não vai causar o salto, tá? Ele vai só dar o desarme. Obviamente, porque, poxa, se eu estou colocando ele pertinho aqui, ó. Aqui, ó. Só vai dar o desarme, ó. Se eu colocar para longe, ele vai pular, obviamente, ó. Pula, dragão. Pula, dragão, não. Pula, não. Pula, não. Vai, anão. Olha lá, ó. Entendeu, né? Para não confundir. Agora a gente vai para o ultimate. Agora a mais esperada ultimate do jogo, né? Corrupção dragônica. Reversão dragônica. Fafni se transforma em um terrível dagrão. Dragão para os íntimos. Piro de goleira. Não tem nada a ver com a vida. Não podendo ser target durante o processo. Não podendo ser... Como que eu posso dizer? Não podendo ser target, podendo não ser focado durante o processo. Não podendo ser atacado durante o processo. Não podendo ser atrapalhado durante o processo. Quando a transformação termina, os inimigos no raio próximo a ele são envenenados. 80, 100, 120, 140, 160, mais 40% do seu poder mágico. Por 3 segundos, 1 tico por segundo. Ele permanece na transformação até que o tempo termine. Ou que a habilidade seja usada novamente. Na forma de dragão, as habilidades ganham efeitos adicionais. Que a gente já explicou e a gente vai explicar novamente. Além do ataque básico mudar para um sopro de fogo. Causando dano de 10, 15, 20, 25, 30, mais 10% do seu poder mágico. A rajada de fogo não afeta os efeitos de itens de acerto. Não ativa, na verdade, com os efeitos de itens de acerto. Como, por exemplo, você está utilizando, acredito que uma gema de isolamento. Ou, de repente, um ceifador de almas. Aparentemente isso não funciona, mas a gente vai testar também. E essa ultimate aqui, amiguinhos, preparados? 1, 2... Virei o dragon. Olha lá, causa dano adicional. E aqui é o meu ataque básico. A minha habilidade. Que dá uma área bazuca. A minha 2, né? Que eu posso buffar a mim mesmo. Eu não posso usar neles. A minha 3. Nossa, eu posso ir lá no quinto dos acholas. Ah, morreu. Acabou o tempo da minha ult. Você tem o tempo da sua ult aqui, tá? E... Bom, temos que o power aqui para durar mais, né? Dura 40 segundos no level máximo, tá? Então vamos chegar ao level maximum. Maximum Spider. O pessoal gostou pra caramba desse deus, né? Eu também gostei pra caramba. Não é porque ele vira um dragão, não. É porque ele tem um kit de habilidade da hora, tá ligado? Tirando o dragão, o kit de habilidade dele é sensacional, mano. Então vamos lá, Fafler. Recapitulando, primeira habilidade. Stanzinho da hora, causa dano em área ali. Pum, 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 pum. Temos a segunda habilidade. Ganha um buffzinho. Ah, tá. Lembrando que essa daqui tira proteções, tá? Só que se a gente tiver na forma de dragão. Lembrando. É negócio de instância, mano. O negócio vai pegar. Terceiro aqui, a gente vai lá e... Pum. E a ultimate. Ai, que del... Pera aí. Daqui tem que ficar em instant cast, mano. Porque, tipo assim... Essas habilidades tem que ficar em instant cast. Tchê, tchê, tchê. Aí, aqui, a dois. Aí, eu tava falando, a três é o pulo do dragão bizarro. Olha isso. E aí, voltando ao normal. GG, né? Bom, agora vamos fazer o teste. Vamos ver se a coroa de lótus funciona nele. Vamos ver se os itens são ativados, como o ceifador de almas, etc e tal, tá? Vamos lá. Coroa de lótus. Funciona nele, tá? Então, a gente já tem um ponto positivo. Ele consegue dar proteção com a coroa de lótus por utilizar a cura. Então, você vai poder proteger o seu aliado, vai poder se proteger. Já é um item que eu considero core na build dele. Então, a gente vai começar a montagem da build dele por esses aspectos, tá? Outra coisa que a gente precisa saber aqui é se ativa itens com o nosso sopro do dragão, que é o primeiro ataque básico em forma de dragão, tá? Então, vai ser basicamente isso que a gente vai montar aqui a nossa build da seguinte forma. Vamos lá. Vamos virar dragânix. Tenho que tomar cuidado, porque se eu virar dragão ali, automaticamente o ceifador de almas vai ativar se eu acertar os caras com a minha transformação. E eu não quero isso, né? Eu quero testar. Vamos ver com o ataque básico. Ó, não ativa o meu ceifador de almas, ó. Agora ativa com a habilidade. Então, tá certo. Os itens não ativam com essas paradas. Bom, então vamos lá, galera. Vamos montar uma build aqui pra ele. Vamos montar uma build pra ele de suporte, tá? Ele tem um kit de habilidade de guerreiro. Vou falar pra vocês, porque eu tô sendo sincero. Mas, vamos começar do princípio que a gente vai jogar com ele como suporte. Então, depois a gente vai ter outras montagens de builds, outros gameplays ou coisa do tipo. Sapato do foco. Sapato do foco. Core. Redução de intervalo. Movimento. Humana. Soberania. Core. Vai te dar defesa física. Vai te dar HP. Vai aumentar a proteção dos seus aliados. A gente vai ter aqui também outro item core. Amuleto do coração. Defesa mágica. HP. Proteção pros seus aliados. E aí a gente vai começar a colocar os outros itens aqui que a gente acha interessante. Core também. Coroa de lótus. Vai te dar poder mágico. Defesa física. MP por 5 segundos. E você vai dar o escudo pro seu aliado ou para você de 20 de proteções. Quando você utiliza a cura, tá? Itens que eu acho interessante aqui também. Manto espiritual. Defesa física. Defesa mágica. 10% de redução de intervalo. 20% de redução de controle. Você vai ganhar 15% de mitigação adicional ao sofrer um controle muito forte. E aí fechando aqui com o manto da Discord. Que vai dar defesa física. Defesa mágica. 15% de redução de intervalo. Abaixo de 30% de HP. Você dá um stun em área. A build é cara? De certa forma. Mas você tem um personagem que tem uma passiva da hora. Então não vai ser tão difícil de você farmar assim. O que a gente tem com essa build aqui? A gente tem bastante proteção. A gente não tem tanto HP, tá? Vocês podem ver que a gente tem basicamente proteções. O HP foi bastante nerfado nessa temporada. Então ou você faz uma build de HP ou você faz uma build de proteções. Eu prefiro fazer essa build de proteções aqui. Porque eu acho mais interessante pra ele, tá? A gente vai ter a capacidade de ajudar o nosso time. Com a coroa de lótus. Soberania e amuleto do coração. A gente tem condições de mitigar dano com o manto espiritual. De dar um stun em área com o manto da Discord. Tem redução de intervalo. A nossa redução de intervalo. Se você for olhar aqui. A gente tá em 40%. Então tá de boa. Não tem problema. E se você for pegar aqui. Você tem aqui 10 com 15, 35. Com mais um. Vai 45. Mas o máximo é 40, tá? E a gente pode sim ajudar o nosso time. Com o nosso kit de habilidade. Porque embora você não tenha tanto HP. Você tem bastante proteção. É um personagem que se cura. É um personagem que salta. E ele vira um dragon. Bom que quando ele vira dragão. Todos os intervalos são... Resetados, né? Olha isso, cara. Claro que eu não vou matar esse gigante de fogo aqui com essa build, né? Não vou mesmo. Será que eu consigo? Consigo não. É impossível, hein? Mas é impossível. Ah, vou virar, vou virar, vou virar. Ah, não, 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 não. Pum. Legal. Poderia fazer itens que aumentavam a cura. Posso fazer isso? Pode, cara. Mas aí eu tô mostrando uma build aqui pra suporte. Bom, galera. É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês por enquanto aqui do Fafnir. É a minha build de suporte pra ele. Eu não modificaria nada por enquanto. É claro, eu modificaria, de repente, colocar ali uma pestilência. Caso eu tenha um curandeiro ou alguns outros itens situacionais ali. Mas eu acho que tá uma build equilibrada pra esse personagem. E aí depois eu posso fazer build power ou outro tipo de coisa. Eu preciso testar ele em outras lanes. Um abraço pra todo mundo. Obrigado. Fui. Tchau. Tchau.